Autoridade de Proteção Civil distribuiu na apoio emergência para a vítima de desastre natural Ruanulo Resenhat e Raposto Lolotoe. Diretor de Proteção Civil de gestão de desastre no município Bobonaro, Antônio Soares Ateten, apoio na lei do governo distribui Beleja Camão, necessidade de vítima serneã, origem apoio recuperação. Minha relata, vítima de desastre natural e Raposto Lolotoe, Há muito crua no resenhar, mas ainda não tem apoio emergência Também na categoria. Agora, sentido de tomar apoio, O ensa é que a gente tem que se sentir menos. Significa que o governo, presença, E a comunidade, a lei do governo, a lei do governo. Mas se a gente tem que ter apoio emergência, A gente tem que ter apoio recuperação. A vítima de desastre natural, Jujê e Guzmão agradece o apoio que o governo oferece, Mas se a gente tem que ter apoio recuperação. Mas se a gente tem que ter apoio georrecimento, Então já tem que ter apoio, E aí, E a comunidade que você não tem house chor transformation, O governo, A gente tem que ter apoio, E a colaboração, E hoje, A gente tem que ter apoio, E no povo ha informado, Que aquele governo, orgulho. Legenda Adriana Zanotto